Eu vou sempre manter a minha humildade, que eu sei que eu tenho muito que aprender, e mais do que ensinar, é aprender. E eu até falo que a gente tem no jiu-jitsu a síndrome do azul e roxa, que o cara vai te mostrar uma posição, tu fala, ah, eu sei, eu sei, mas tu sabe essa? O cara perde tempo em querer ensinar, mas na hora, e hoje o que eu mais tenho, quando eu venho aqui no Brasil, é ter aula de jiu-jitsu, vou nessa academia e fico lá, presta atenção, detalhe, coisa que eu não fazia quando era azul e roxa, que eu achava que eu era fodão, caralho. Então isso eu falo que tem a síndrome do azul e roxa, então a dica que eu dou é falar, seja aluno até o dia que tu precisar ser professor, não queira ser professor antes de você estar pronto. Verdade.